Fala galera, beleza? Aí, comprei uma S10 2001 2.8 MWM, bomba injetora turbinada, interculada e turbinada, né? Então intercule. Tá originalzona ainda, faz 5 dias, 4, 4, 5 dias que tá comigo. A única coisa que eu já fiz nela foi dar um grauzinho na bomba, abrir um pouquinho a bomba e tirei já o silencio do escapamento. Tem umas coisinhas para arrumar, cabo de abrir o capu e o freio de mão aqui. O resto tá todo original, era de um senhor, mais de 10 anos do mesmo dono. Já encomendei os espaçadores de roda de 38mm pra colocar nela. Isso filme também, eu tirei o que tinha, vou colocar um novo e futuramente colocar uns pneus maiores e ir arrumando, né? Mas é um carro bom, viu? Gostei do carro. Tira esse adesivo aqui, que eu vou mandar fazer um polimento nela e já tira tudo, tira todos os detalhezinhos. Polir as lanternas, o farol. As rodas, eu tô pensando em pintar de preto. Esse Santo Antônio aqui, eu acho que eu vou tirar ele. Fica bonito, mas tem mais serventia quando o carro é pra trabalho. Como vai ser um carro só de passeio, eu acho que vai ficar melhor sem. Esse estribo lateral que eu tô na dúvida se eu tiro ou não. Vamos ver. Como eu tô querendo jogar essas rodas pra fora, futuramente colocar um pneu maior e erguer ela, né? Às vezes vai ficar melhor sem. A interna dela tá toda original ainda. Mas só de eu ter abrido já um pouquinho a bomba, já ficou outro carro pra andar. Eu só dei meia volta ali praticamente na bomba, porque vai pegando jeito, né? Mas ainda não tá nem soltando muita fumaça, mas já mudou o carro. E eu tirei o escapamento, né? Pra já ouvir o ronco. O escapamento ele tá... Eu ainda vou fazer um cano saindo aqui do lado da roda. Ele ainda tá parando aqui, ó. Que era onde vinha o silencioso lá pra trás. Agora eu vou colocar um cano direto dali, até aqui na lateral. Um cano, eu acho que eu vou colocar de três polegadas. Fica bom pra ela. Quatro polegadas eu acho que é muito pra essa ideia, mas vamos ver, né? Vamos ver. Vou ligar ela aí pra vocês ouvirem o ronco dela. Aí, ela ligada. Eu vou ter que mandar arrumar esse contagiro. Parou de funcionar, eu tenho que mandar ver o que que é. Mas olha o ronco. A outra coisa também que eu já fiz, eu tirei o filtro de ar original, né? A caixa que ia aqui. Coloquei esse esportivo aqui que eu já tinha guardado. Aí não precisei fazer nada. Coloquei ele direto no mangote original aqui que vai pra turbina, ó. Na entrada de ar. Deu certinho. Ficou bom. Deu pra ouvir um barulhinho das helices, da turbina. Aí de resto, o motorzinho tá original ainda. Só a bomba mesmo que eu já abri um pouquinho. Acho que eu vou pintar isso aqui, mais pra frenar que for mexer. Pintar tampa de válvula, coletor. Vamos ver aí. Mas é um carro bom, viu? Tchau. Tchau.